A primeira troca da bandeira nacional em 2018 na Praça dos Três Poderes, em Brasília, foi organizada pela Polícia Militar do Distrito Federal. 120 homens da corporação participaram da solenidade. De acordo com a Constituição Federal, a bandeira é um dos símbolos da República e por representar a nação, ela deve ser respeitada e bem cuidada. Como a bandeira que fica aqui na Praça dos Três Poderes tem vida útil de cerca de 30 dias, todo mês ela deve ser trocada. E essa substituição sempre é feita em cerimônia, no primeiro domingo de cada mês, e atrai muita gente. Uma cerimônia bonita e ela vai também despertar o civismo das minhas filhas. Eu acho muito importante hoje que a gente precisa mais disso, né? Trazer os filhos para conhecer realmente o que é a pátria da gente. É uma cerimônia bonita que atrai? Muito bonita. Todo mês, como tem uma força diferente à frente, então todo mês é uma cerimônia diferente. Antes do hasteamento, o Major Fernando Ramos Paz pediu permissão para dar prosseguimento à cerimônia. E solicito permissão para dar início à solidariedade. Em seguida, a nova bandeira foi subindo ao som do hino nacional, sob a salva de tiros de canhão disparados pelo exército. E o outro pavilhão foi recolhido ao som do hino à bandeira. Depois, houve o desfile militar que tomou a Praça dos Três Poderes. A cerimônia durou cerca de meia hora e, ao final, o coronel Cláudio Ribas, chefe da Casa Militar do Governo do Distrito Federal, falou do sentimento de dever cumprido. É importante que a gente mencione que poucos brasileiros conhecem, né? Então, é algo assim que a gente precisa explorar um pouco mais, chamar a população para assistir, porque é um evento muito bacana. Eu acho que todos os brasileiros deveriam conhecer esse evento. Legenda Adriana Zanotto